Oi galera, bem-vindos a mais um vídeo aqui da playlist Harmonia e o vídeo de hoje é um grande presente pela música e também pela interpretação a música Prelúdio da suíte número 2 para a violoncelo do bar interpretação, um arranjo nada mais nada menos de Paulo Martelli ao violão um dos maiores músicos do Brasil agora da atualidade vamos curtir e depois eu vou analisar esse primeiro trecho para que você tenha uma consciência de toda a arte que o Bach aqui expressou vamos curtir? essa peça no original está em ré menor na versão para violão do Paulo está em sol menor necessário né para que eu tivesse aí a possibilidade de transpor para um outro instrumento e que instrumento hein? só o Paulo mesmo para conseguir tocar nesse instrumento maravilhoso agora vamos voltar aqui um pouquinho para o Bach na sua partitura original perceba, estou em ré menor e eu tenho que imaginar aqui como é que ele se comporta na hora que ele faz a cadência por favor produção, anota a ré percebe? ré, fa, lé, fa, mi, ré, do, mi, sol, la, si opa! você percebeu já? depois, lá, sol, fa, mi, ó isso aqui como é um instrumento somista pelo selo, no caso original tem as linhas elas tem mais do que uma voz sozinha ela tem uma linha de baixo, ela tem um preenchimento harmônico ela tem uma linha de ponta então percebe isso aqui, ó ré, do, mi, fa, mi, ré tá vendo? fa, ré esse mi, fa, ré ó e aqui termina a primeira cadência percebe? aonde foi essa cadência? em ré ré menor cheguei na tônica agora, vamos examinar um pouquinho mais a fundo a questão da harmonia como é que o Bach lida com isso? um prelúdio lida principalmente com a expressão da harmonia por meio de uma figura, uma figura motívica que vai se repetir a partir desse momento, você percebe que você tem uma outra expansão começa com um arpejo, tranquilo, arpejo de tônica ré a produção podia ficar ainda num rézinho aí, porque eu falo, falo, falo e depois eu acabo perdendo o tom vou lá, ré ó, falo viu? às vezes, nem sempre ajuda, né? dá um ré, por favor ré aí ó, ré menor aqui eu tô indo um pouquinho mais rápido aqui pra vocês entenderem a expressão da primeira frase que vai mostrar o tom, vai mostrar o motivo percebem? essa linha de baixo tem o ré e ele faz o arpejo portanto, harmonia ré menor primeiro grau ó, essa falha, esse corte aí foi porque eu apaguei aquelas anotações do baixo pra não confundir vocês na análise, tá? então eu vou circular o baixo, ó ré ré menor, primeiro grau faz o arpejo, não deixa muita dúvida agora, veja isso que acorde eu vou pôr aqui? vou pôr o diminuto sempre, as pessoas, às vezes, ficam em dúvida você, às vezes, cifra como dominante não tem a fundamental como diminuto como é que eu faço? pra mim, pra você expressar realmente a presença do acorde de sétimo grau diminuto, assim, sem sombras de dúvidas você tem que mostrar a sétima diminuta que é a grande característica que tá aqui, ó nota longa então, do sustenido mi, sol e si esse lá pra mim passa, é passagem eu ouço e cifro como sétimo grau de ré menor estado fundamental com sétima por isso, dessa sétima aqui percebe que ele continua, ó essa expansão que eu tinha feito, ó do sustenido sétima nota da escala de ré mi, segunda nota da escala de ré eu insisto muito nessa questão do conhecimento que as notas da escala te dão em relação aos acordes as funções harmônicas sétima nota e segunda nota pede uma resolução ela tem um caráter suspensivo e o sétimo grau diminuto tem essa função função de dominante fez, vai pra onde? vai pro um e o um aqui a princípio na hora que ele resolve melodicamente ele tá com a terça mas ele chega no estado fundamental logo em seguida que era o desejo dele mesmo então, tá aqui tá posto o tema o tema inteirinho só tem dois acordes ré menor dó sustenido diminuto e ré menor dois acordes e muita música vamos agora enfrentar o que vai acontecer depois de novo ré percebe agora ré dó si lá si tá vendo que o dó sustenido que é a marca de ré menor sumiu desapareceu portanto esse trecho que se segue aqui não está mais em ré menor ele está propondo a passagem pra outro lugar se você estudou um pouquinho mais a fundo a harmonia você sabe que em determinados períodos da história da música existe uma certa padronização de áreas harmônicas tá e aí que eu te convido a ser o meu aluno na minha sala de aula virtual as aulas são ao vivo você conversa comigo interage com seus amigos e tira qualquer dúvida ou curiosidade na hora veja aí as inscrições para a sala virtual agora da próxima turma de abril já vão abrir as vagas não perca a chance vai estar aqui na descrição desse vídeo vamos continuar aqui perseguindo o nosso objetivo de entender o que vai acontecer percebe que o do sustenido sumiu mas nada mais entrou a não ser nessa passagem que é uma coisa muito momentânea tá vendo porque esse mi bemol volta a ser mi natural não tem sentido pensar nele harmonicamente então não tem nenhuma nota que entre e contraria essa armadura de clave sendo assim o que é normal de ré menor ele está indo para o relativo relativo fá maior esse trecho aqui ele já está nos indicando que o desejo é chegar em fá maior como ele vai promover uma modulação e eu só sei que essa modulação realmente se concretizou na hora que eu acho a cadência onde está a cadência olha aqui ó compasso 13 chega em fá fá lá do aqui sem chance estou realmente em fá maior deu para entender como é que é vamos rapidamente agora perceber como é que ele faz isso esse ré fala se ré falar ré si bemol maior gente si bemol em ré menor baba não estamos em ré menor você está falando que não está mais beleza si bemol em ré menor seria sexto grau e em fá maior quarto grau então percebe o que vai acontecer agora antes de colocar as cifras o acorde aqui é si bemol maior sétima maior a ideia do bá é muito mais melódica né vamos aqui perseguir o intuito harmônico entender estrutura harmônica si bemol mi mi sol si bemol ré está vendo que é a mesma estrutura si bemol vira mi o ré vira sol o fá vira si bemol e o lá vira ré mi sol si bemol ré mi meio de minuto ah mas você não está cifrando não eu estou entendendo o que ele está fazendo quando eu faço si bemol mi hum quinta baixo quarta cima quinta baixo si bemol mi olha o próximo lá do mi sol do é a mesma estrutura percebe ó só que agora começando em lá lá do mi sol é lá menor si bemol mi lá o que a gente quer? prossegue prossegue né ré será que vai vir ré? ré falado ó uhul tô virando vidente não eu sei teoria musical né então ré falado hum mas percebe que a figura mudou agora? algo vai acontecer tá mudando essa característica olha o que que acontece depois sol si ré fá sol menor opa perceba que si bemol é um acorde de ré menor um mi meio diminuto também seria dois só que se eu tivesse em ré menor mesmo pra valer o próximo lá seria lá maior com do sustenido pra fazer a cadência dois cinco dominante mas o próximo acorde agora é lá menor então veja como eu já sei que vai pra fá maior olha e observe isso a luz de fá maior si bemol quatro mi meio diminuto sete lá menor três ré menor seis sol menor dois isso é um círculo de quintas ou seja uma sequência de acordes que observa sempre o padrão de quintas abaixo quintas descendentes esse é um padrão conhecido como sequência de quintas descendentes círculo de quintas descendentes aqui ele é óbvio ele apresentou essa ideia justamente pra sair de ré menor e pra fá maior numa boa e como vai né ok e agora Marisa ó se eu já tô no dois a minha intenção é chegar no cinco esse cinco só vai acontecer pra valer aqui ó tá vendo ó esse dois quer o cinco que vai rolar aqui na frente uai e o que que eu tenho aqui agora sim você percebe que existe uma quase assim peraí gente cheguei no sol menor queria a dor mas eu vou repetir outra vez um trechinho pra vocês guardarem isso na memória percebe agora ó lá do mi sol do lá do mi sol do ele volta para o terceiro grau tá vendo ó ele vai pegar o ré de novo ó o ré aqui tá vendo só que agora ele vai tornar isso mais rápido então ele vai fazer o ré vai fazer o sol menor ó o sol menor indo pro do e aí sim você tem a cadência preenchida então o que que o ba faz aqui na verdade ele passa a retornar a essa ideia original e faz lá ó o sol menor aqui ó o dois aqui ó o ré menor fazendo a sua cara aqui ó tá então o ré menor que no caso é o seis tá já começando a ser anunciado aqui ó falar ré tá vendo ó vai ficar ó o dois entrando aqui aliás esse dois a gente já pode ver até aqui na cabeça viu ele já já tem elementos suficientes pra você ouvir ele fica bem claro aqui mas ele já tá meio que pronunciado antes e aí sim cinco e chega em fá maior agora sim eu espero que você tenha curtido muito esse vídeo assinado meu canal youtube.com barra marisa ramírez like comentários e lógico dê uma olhada aí na descrição todos os dados para que você consiga adquirir esse maravilhoso trabalho que o paulo fez com as obras de bar adequadas ao violão curta muito termine esse vídeo assim no paraíso ouvindo a música na íntegra um grande beijo um grande beijo no paraíso o 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 Amém. 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 Amém.